Opa! Estamos online! Estamos online! Vamos fazer a live! A live do Chico da Tchan! Vê se entra uma galera aí! Agora acho que foi! Foi? Você tem alguém aí? Tem! Uma persona! Não aparecem as colas aqui! Estou pra cá! E aí! Tchau pra cá! é, tá?! Certo? vag globally! north e지�icemral inconclic. Três pessoas que são mais Você consegue ver lá? Se eu tô cego, né? Eu bebi só duas cerveja ainda E eu tô na quarta Que eu tô enxergando nem nós na tela ainda Você não pode fazer mais lábio bebendo, né? Eu tô aqui pra rio Meu gato pode morrer Ó o louco Vamos lá Três pessoinhas aqui Quatro Sete pessoas Claudinho Fala Claudinho Eliane Um beijo pra vocês Confere aí Manda um abraço pra nós aqui Crepe francês Ó o pessoal Ainda vai comer um crepe, hein? Crepe francês Ó O trailer do Mancha Lá em Acanga Ô Mancha Ô Mancha E aí, velho? Bom demais Você faz a live e nós bebe Ó Alex Ó Alex Aqui não é bebe também, filho Tem dessa não O Conar vai entrar em contato com nós amanhã Também vai proibir nós de fazer live Porque nós vai beber Não tá influenciando ninguém a beber Tá influenciando o pessoal a cantar Não bebam Não bebam Compre e chama nós Não fiquei com dúvida agora Mas eu entrei na página O Andrei Andrei também Confere aí Eu vou ter que ir Vai mexer ali Vai mexer ali Mas não tem problema No problem No problem No problem Claudinho Coelho É live Vamos ver se está na live Está na página Está na página Ó o vivo, cara Está na página Que legalzinho Está na Na page Na page Vamos compartilhar Compartilhar Não é isso aí Não dá Não dá Vamos lá Deixa Fote aí Pessoal Vamos se ajeitando aí O pessoal vai chegando O pessoal vai chegando Depois Está chegando bastante gente Já tem dez É Ô Andrei Dois homens Ruim, né Misericórdia Viu? Nós estamos aqui Para conversar com vocês um pouco Cantar umas modas aí Porque amanhã tem live de novo Daqui a pouco vai entrar o Thiago Também vai mandar arte aí A gente vai estar divulgando Amanhã tem outra live A gente vai estar com o Léo Vitorato Também o Moisés Paulino Amanhã o bicho pega, hein Hoje nós estamos só fazendo Uma prévia aí Já só uma préviazinha Eu acho que eu vou Tocar um lá atrás A melhor Sabia? Ó Ó Olha lá Neném Melhor assim Melhor assim? Creio que sim Põe de novo Vamos ver Ó nós Ó na live Ó na live Nós está lá E nós está aqui Pessoal É o seguinte Vou tentar jogar aqui Dois Dois Margem Vinte dias Vinte dias sem pegar no violão Fica 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 Tá bom Aí Vamos por bosta Faz o seguinte Agora eu estou conseguindo ver a gente Aqui ó Fala Brando Ó Brando Tamo junto meu parceiro Vinte e três pessoas aí Calma é que eu vou baixar o volume Fica com delay Cara Eliane Fiz um manche aí Que não vai tomar o show Pair de novo Qualquer hora Prometo que a gente não chega Cinco horas da manhã Que é da outra vez Tá? A Dani Prada Aí Ó Dani Um abraço pra você Tá? Só pra você Sá? Pro mate não Um abraço pra vocês Tudo aí Saudade de vocês Viu Seus putos Já tô bebendo Andrei Tá chapado já Fala Tiagão Tiago Alves Amanhã a gente tá lá Fazendo um som Acabei de falar pro pessoal Que a gente vai tá com Moisés Paulino Tá? E o Léo Vitorato Fazendo um som Porque depois que acabou o som Vocês já sabem o que vira, né? Já vira aquele forfére E ele vai embora Já acabou com tudo Já porque quando o pessoal Convida nós Já sabe que o desprazer Vem depois das três da manhã A gente já não vai embora mais Tamo junto, viu? A gente fez a formação aqui Mas eu acho que pra vocês Tá mais com a Yala Mas tá bom Certo não, gente? Ah, não dá nada não Viu? Manda um abraço aqui pro Alex Correio Alex Beleza, meu querido? Feliz aniversário, viu? Deus te abençoe muito Espero que você fique velho Mais rápido do que eu Coisa que eu acho que não vai acontecer Mas tudo bem, mas Beleza Brincadeira a parte aí, tá? Um abraço pra você E pra família E felicidades José Felipe O pai do Paulinho Tecladista Ô, seu Zé Ô, seu Zé Ô, Marcelão Lá de Acanga Abraço também, irmão Tamo junto Ó o Rodrigão Rodrigo Cri Pau Fala, Jesus É nóis, parceiro A Kélcio Fala, Kélcio Tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo, hein? Manda um beijo pra todo mundo aí Pra Dona Cinda Pro Jaco Pra todo mundo aí Manda pro Fefe Cadê o Fefe? Fala pro Fefe Ele tá na página Ele falou Cadê a live? Tá na página Tá na página Nossa página Vou fazer Um segundo Deixa eu ver Tô mandando pra galera aqui Tá difícil mexer no celular O povo não deixa Calma aí Vamos lá Tô piseira Tô piseira Bora, Maurício Ó, Ti Tiagão Falei pro Tiagão, já Essas mané é da hora Gente, hoje eu não tô com Boné da Small Caps Pelo seguinte Essa semana roubaram meu carro, né? E levaram meu boné da Small Caps Mas a gente é patrocinado aí Pelo pessoal da Small Caps Manda um abraço aí pro Henrique O Henrique Farias Um abraço, meu querido Não deu tempo Esse aqui é da Small Esse é da Small, galera Boné top, né? Massa demais Abraço, Henrique Pessoal da Sigma Car Um grande abraço aí Pessoal do Bota e Acessórios também Luciano O Dereck lá Da dupla Dereck e Luciano Um abraço pra vocês Os meninos Também convidou nós pra ir Mentira, não convidou Vocês não convidaram nós Pra tomar uma cerveja não Tá dando delay esse troço aqui Abaixa o menino Tá dando delay pra vocês aí? Tá saindo Lógio, tá bom? Alguém fala alguma coisa pra nós Lógio, tá legal? Vocês tão ouvindo a gente Certinho? Vai dar loucura Daqui a pouco a gente responde Um pouco aí Ó, vai tá brincando Só que hoje Bom, já tem 30 pessoas, né? Então assim Vamos fazer umas brincadeirinhas aí? Eu preciso do meu carro Pega Deixa eu pegar Pega Eu vi o último vídeo lá, hein? Passei perto de você esses dias Você acelerando o carro A gente faz dar uma tijolada Pra você aquele escapamento Baralhento lá Tamo junto, meu irmãozinho Dá um bico aqui, meu amor Dá um bico Ó o Gui Fala Gui Ai, eu Churra vem em casa Nossa Esconde essas fotos, filho Misericórdia Do Bimari O Du Tá filé, Du? Ô Du, obrigado, cara Tá viciando outra boca Quando fez com mim Esse primo na barriga Já me pergunteu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história É sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos Durante o beijo Você vai gostar Vai planejar a vida Deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo Que usou pra te ganhar Pra se despedir Sem se explicar Tô numa mesa Com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados Por ela Que você vai levar dela Fica tranquilo Que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Como é que tá o áudio aí, galera? Ficou bom, Du? Respondeu um pouco a galera aqui Ó, a gente tá escutando Tá chegando atrasado Vamos ouvir aqui, ó Tô numa mesa Com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados Ficou legalzinho Tá chegando atrasado um pouco Tá legal pra caramba, hein? Ó, o Gui tá dançando na casa dele lá Ó, a Eliane e Cristina Falou que nós é tipo os meninos mesmo Você é bullying, você, viu? Só que o meu parceiro gordinho Deve falar que não é igual o Matheus Calano Pessoal, visita a nossa página lá, tá? Agora a gente vai estar aí movimentando também o nosso canal no YouTube O pessoal que puder dar uma força pra nós E curtir lá Compartilhar a nossa página E a nossa página no YouTube O pessoal quiser se inscrever também Agradeço de coração Se a gente chega a mil inscritos aí Dá uma fortalecida no nosso bolso, hein? Tá precisando Toda a galera aí, todos os músicos, né? Da região toda aí Tá sofrendo com essa pandemia, né? Parou tudo, cancelou todas as datas Tem gente que tem a garantia de tocar pra um artista Que é um pouco mais reconhecido aí A gente não Cancelou tudo, parou tudo Não tem jeito Então, assim Essa classe tá sofrendo muito E o pessoal que vem colaborado aí com nós aí A gente tem só que agradecer, tá? Tá chegando atrasado o som Que também atrapalhando conversar Que loucura Basta tudo, mano Fala, João É o João, pô É o João DJ, esse ou ele? Não, é o outro João Bom demais, gente Fazendo os pedaços Você lembra daquela música assim, ó Voltou Voltou a live? Deixa eu lecionar Tropecei na tua beleza Tropecei na tua beleza Na piadinha tive a certeza E fui naquela sede ao forte Eu investi pesado e dei sorte Agora Pra lá, tudo pra me ouvir Tenho duas notícias Uma boa e a outra ruim Igual você quer primeiro A que a gente se casa no sul do Padil No cruzeiro e sumir por um tempo E pegar uma praia de boa No meio de janeiro Oh, casa mobiliada A gente financia A gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro Troca o carro Evitar de janta Bota fora O cofinho Garante as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola Um menino chutando Foda lá Brincando de boneca Muito boa essa música Você é brava Chique ideia Você é brava O bravo é quando gravar O Uds também O Uds Se tiver assistindo Manda um abraço Pra ele não vai Nem tem ele no Facebook Tem um cara no Facebook Acho que ele vai entrar daqui a pouco É o Anésio Lá de Goiânia Anderson Abreu Cadu Salve Brothers Quero vocês aqui no programa Ver o sucesso Demorou Cadu Vamos marcar Demorou Você sabe que nós Não temos rosto não Fala Feliciano Beleza Meu querido Feliciano Fala Feliciano Não Fefe Fefe? Fefe Um abraço Fefe Nosso amigo E aí seus cachorros Cadê o pai O pai está pra baixo O seu está com mais delay Tá com mais delay Você é um gringuinho então Ô João Plínio É o gringuinho Esses meus filhos aí Fala Pai Tamo junto Marcelona de Acanga Diego Olha lá Melhor que muitas lives famosas Aí Parabéns jovens Muito obrigado Diego Tamo junto Que isso É nóis não Obrigado não Compartilha pra galera Vamos tomar umas cachaça Cantar umas músicas Conversar um pouco Esse negócio de coronavírus Ficar trancado dentro de casa Tá foda Tem que liberar Chega uns caras aqui na rua Bate pau Tem que deixar a entrada Viu mestre Essa eu tenho que falar Eu me senti na fazenda agora Eu estava ali fora Conversando Aí desceu um rapaz Com a bicicleta Tocando Vocês não sabem Eu tenho uma fazenda Aí o cara fala Vai desce Vai desce A hora que nós vimos Era um porco Um porco Gigante no meio da rua Gigante Aqui é Bauru Você se vê por aqui Só nesse canal Nesse mesmo horário Cidade limitada O pessoal gosta dessa música Todo dia a moça pediu Não é aqui Não é A moça pediu É aqui A moça pediu essa música Pra nós Todo dia E a gente não deu tempo De fazer A gente faz Quando tiver mais gente O pessoal está entrando Aí Vamos fazer um musicantinho Assim Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também é minha Escreve meu nome Com a porta dos dedos Na sobra de pão Sobre a mesa Acende o cigarro Despeça o café Pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Se ela também é sua Se ela não liga Que a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro Que a gente fica sem se amar Não ligo pra ela Se ela não liga Que a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura Também não procura Que a gente fica sem se amar De seus olhos Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez E senti A força de uma paixão A gente às vezes Se entrega demais Esquece de ouvir a nação Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo Que um homem procura E uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quero De atender esse meu coração E só diz que te quero Essa aqui todo mundo lembra, hein? Olhe os seus olhos Sinto o coração bater De amor e feitiçado Com vontade de te ver Porque eu te amo Porque eu te amo Porque eu te amo Fonte de amor Fonte de amor, meu pecado Fonte de amor, meu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer Eu te amo Vem ficar comigo Vem ficar 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 comigo Bom demais, hein? Bom demais, hein? Relembrar essas coisas aí Pessoal, desculpa Que eu parei pra tossir Que eu tô sarando agora Do coronavírus Vem aqui passar pro meu parceiro Na casa dele E o pessoal? A gente tá A gente brinca assim Mas é muito sério Esse negócio aí, né? Tá complicada a situação 43 pessoas 43 pessoas A minha livre Saiu do ar aqui Deixa eu ver Deu uma zoada O que eu achava Falando Tem bastante gente Comentando aqui Guilherme Santiago Será que eu vou lembrar Alguma deles? Tô tossindo, gente Calma aí um pouquinho Não lembra Qual que é essa aí? Não tá fácil Vê Rabizca aí, vamos ver Eu acho que eu lembro da letra, né? Vamos lá Fazer em Ré mesmo Ou quer fazer em Gastoneda? Gastoneda Gastoneda? Originalzinho Gastoneda É Como meu irmão Tá um live aí, Luciano Fala, mano Ô, Lu Fala, Adinaldo Locutor Vamos cantar Locutor Já, Jati É, essa é de prática, né? É tua Gabriel Ô, Louco, olha o pai lá Tá tomando estelinha Oxi Tá, você é de domingo aí Você é o bichão Ai, 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 ai Bichão Você é o bichão mesmo, hein? Valeu Ricardo Fernandes Obrigado pelo elogio, viu? Falou que nós canta muito Obrigado, irmão Obrigado mesmo, hein? Tá muito bom Abenço, hein? O Adiel também Da Camila Adiel Manda um abraço, pessoal Rapaz, vocês cantam demais, viu? Só acompanha lá Gente boa demais Tá acompanhando a live de vocês lá E é verdade Vocês são muito gente boa demais Muito gente boa E o trampo que vocês estão fazendo Tá muito legal, com muita qualidade Massa demais mesmo, galera Vocês que cantam muito, viu? Tamo junto Uma hora a gente precisa fazer um som junto aí Obrigado 49 pessoas online assistindo a gente Pessoal, compartilha a live aí quem puder Pra dar uma força pra nós Obrigado Pra ver se faz alguma coisa Acontece, né? Vende alguma data Faz alguma coisa, pelo amor de Deus Tá difícil? Já vou... Eu tô indo pra quase dois meses Sem pagar a atenção Pessoal quiser doar... Tô brincando Pessoal quiser doar Rolinho de papel higiênico pra gente Isso Uns cartelas de ovo Uns cartelas de ovo Tá complicado Vocês viram lá que a divulgação É verdadeiro, né? É a live no barraco Ajudando a nossa Essa coisa tá difícil, é Tá feio Os músicos tão sofrendo, né? Tem bastante gente aqui online 57 pessoas Eu tô de varejeira Fala, Emílio! Meu amigo lá de Acanha, ó Tamo junto My love Camila Nogueira aqui Camila O pessoal tenta limpeza aqui agora Vamos cantar, senão a gente não para Sabrina Fernandes Quem que é Sabrina Fernandes? Ah, é Sabrina do Vila Rondon A gente ia fazer o Verde Santiago, né? Vai lá! Não tá fácil ficar Não tá fácil ficar Sem teu amor aqui A saudade que dá Chego a ter dó de mim Meu amor é assim Bruto e sincero demais Sentimento sem fim Amo você e ninguém mais Me deixou assim Me deixou assim Sombra da escuridão Amor de mim A paz, o sorriso e a razão Amo você e a razão É no som da viola que o peito chora Essas noites de lua jogado na rua Ai amor Ai amor Deu pra lembrar um tiquinho Daora demais Tem uma que é daora também Tem uma que é daora também Eu não vou Tô tentando lembrar aqui Dele assim ó Quem tá falando aqui? Cê é doido? Show hein? Ô Márcio! Ô Márcio lá de Acanga também Ah moleque! Ô vilão! Hahahaha Buduviesel Não mais Buduviesel Ô Gui de Doer... Hoje é Império Ô Gui de Pirate de Inglaterra também Gustavo Camargo Ô gordinho Forga na segunda Fela da puta Fela da puta Ô Gui obrigado mano Saudade do C Vai tomar uma boa Ó eu não vou lembrar a letra Se eu errar no meio lá Não dá raiva não que se foda Tá brincando só que vai Que assim ó Cada vez que eu te vejo Te desejo mais um pouco Que eu consigo me livrar Dessa paixão Qualquer jeito me fascina Que eu me pego quase novo Só você pra me tirar da solidão A lembrança do teu beijo O perfume do teu corpo A essência, a razão Do meu viver Tico falta do meu fim Seu abraço é meu abrir Tô morrendo de saudade de você Eu te amo demais Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando eu deito em minha cama Só falta você Só falta você Essa foi pra ver Essa foi pra relembrar Achei que eu ia lembrar Legal pra caramba essa música aqui Sempre o pessoal pede ela Deixa eu ver Deixa eu ver Sardade de vocês Ó Dani Ó Dani Ó Dani Ó Dani Você tá ligado que você tá devendo uma macarronada pra nós aí na sua casa? Já faz uns anos né? Você tá mesmo? Tá devendo uma macarronada pra nós hein? E você podia aproveitar agora nessa época de crise que a gente tá sem dinheiro pra comprar comida Então você já faz uma macarronada que a gente vai Nem que for a pé Gente do céu Tá ferro isso Parceiro bom aí só Foi lá pegar uma cerveja Pega uma pra mim também Queria agradecer Senão ele fica triste Vamos agradecer aí também Vocês estão achando que é só o Gustavo Lima? Vocês estão achando que é pouca bosta? Afinal é muita merda Agradecer o pessoal da Império aí o apoio aí o patrocínio pra nós tá? Tem que falar que vai que rola o patrocínio de verdade né? Isso não foi não Isso aqui foi o patrocínio da Andréa Betil Andréa Betil Novas sobrancelhas aí Novas sobrancelhas aí que patrocinou a gente Tá sempre patrocinando Mamãe 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 O que mais? Arte Vidros manda um abraço pro... Ô meu amigo Alan Fuzueira Ô Alan Canta muito hein Misericórdia Demácio Demácio Velha guarda Não tá nem abrindo o olho pô Bolívar Eu falo velha guarda Mas é porque nós é também né? Molecada nova Tudo bonitinho né? Tudo estragado Mas tá abrindo os olhos sim mano olha Que ó Os olhos pequenininhos mesmo Quem que é? Ô Billy Ô Billy Ô Billy Sem vergonha Billy é um amigo meu de... Sabia que o nome dele é Bolívar? É Bolívar eu sei É Billy? É o Billy Amigo meu ó Rapaz do céu Dei dos quinze anos Eu usava o... Pra quem não sabe Eu usava o RG dele Pra entrar nas baladas Vai preso né? Lembra Billy? Lembra Billy? Olha lá ó Olha o André lá ó Valeu o patrocínio aí viu? Tá bebendo seu patrocínio nesse momento Camila Nogueira pedindo Camila Nogueira pedindo Traz pinga pra mim Depois nós leva Levaremos Quem mais? Deixa eu ver quem chamou e eu não vi Quem chamou e eu não vi Cheguei na bagaça Quem chegou na bagaça? Não É o poeta Vídeo de história Vamos cantar um Popô Beijo Popô Tamo junto filho Sempre Vem com a pati aí também ó Vou cantar um aqui assim ó Se não aguentar cantar eu para Não sei Não sei Talvez eu tenha sufocado Teu sentimento Não consegui sintonizar Teu pensamento Saber o que você queria E era arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Com o teu olhar? Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Eu não vou te amar Vai encontrar Alguém que você ame Que te faça o que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai Sentir Adora a diferença Nesse alguém que só Te engana Vai aprender Pra viver Pra viver e dar valor No amor De quem te ama Não sei Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Com o teu olhar? E apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Pra viver Me deixe levar Eu te amo E vai encontrar Vai encontrar E vai encontrar Alguém que você ama E que te faça O que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima que o dia ouviu ao meio por te querer Por te amar E vai sentir A toda diferença desse alguém que só te engana Vai aprender Na viver e dar valor, amor, de quem te ama Uia! O meu irmão tá ligeiro Paguei Eu assumo, eu admito que foi ilusão Errei Um descudo e um deslize do meu coração Te magoei Fiz exatamente o que devia Pra te ver chorar E me fez chorar Não sei Se te corto de joelho do perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar, te procurar Tentar me redimir De mesmo uma loucura dessas que a gente faz Por embora mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado feito um bobo e sem reação E você na minha frente docemente me estendeu a mão E com os latinhos d'água disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha peça o meu sorriso e desapareceu Eu não sei mais o que faço dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito, me perdoa Pelo amor de Deus Não sei Se te corto de joelho do perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar, te procurar Tentar me redimir De mesmo uma loucura dessas que a gente faz Por embora mais Foi nessa hora Eu me vi ali sentado feito um bobo e sem reação E você na minha frente docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água disse que foi covardia O que eu fazia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha peça o meu sorriso e desapareceu Eu não sei mais o que faço dessa vida A minha vida já não sou mais eu Se tiver um jeito, me perdoa Pelo amor de Deus Fala um oi pra galera aqui Chega de cantar um pouquinho Deixa eu ver quem tá falando Rodrigão Rodrigão Já perdi um monte de conversa aqui O Henrique Farias Fala o Henrique Farias Pessoal, esse Henrique Farias aí É o cara da Small Caps Esse boné top O Henrique, desculpa Não deu tempo de buscar o boné aí Cara, perdão Tô com o boné do concorrente aqui Tamo junto O que mais? Dona Andréia Lembro, lógico, que você usava o RG dele Falou? Zé Henrique e Gabriel Ô, Zé Henrique e Gabriel é bom, hein? Vamos ver lá pra baixo Eita, tamo junto Ô, Digão Tamo junto, querido É nóis, filho Pedro Cortella O pessoal do Pedro Henrique e Davi Vamos louco, Pedro Henrique Quem é fã do Pedro Henrique e Davi O Pedro Henrique Agora deu vergonha fazer a segunda Na sua frente, Pedro Henrique Cê é doido Na minha opinião é o melhor secundeiro da região Pedrinho, um abraço, velho Cê lembra daquela música assim, ó? Peraí, deixa eu afinar, cara Coloca desafinado, pô Me dá um tempo Vocês vão xingar Dá um tempo Cara, não me dá um tempo Zé Henrique e Gabriel Vamos ver como aqui Vamos fazer Valeu, Jéssica, Martins Obrigado, viu? O Renato É o Renato Valeu, Alexandre Romagnoli Show de bola Top O Theo, abraço, Theo É o Theo? É o Theo Theo, amigo do Tio Pastel Theo, amigo do Pastel Ah, moleque A Maíra também aqui Valeu, Maíra Tá assistindo a gente Um beijo pra você Que top Vocês cantam muito Ana Paula, assim Imagina, querido Muito obrigado Um beijo, viu, Ana Paula Vou lembrar um aqui, assim, ó Deixa eu lembrar aqui Deixa eu lembrar aqui Quando olhei, assim, pra você E senti o amor me tocar Foi mais forte do que eu E precisou de me segurar Quando vi o prazer Quer ficar com você Toda força de um sentimento Foi desejo demais Foi muito mais Num só momento Eu me acho E você E você Lá em mim Somos duas partes E se encaixam Somos um E amor, assim, não é comum Quando é pra valer Ninguém pode esconder O amor é um tiro no olhar Vou destremecer Quando olhei pra você E senti o amor me tocar Quando é pra valer Ninguém pode esconder O amor é um tiro no olhar Vou destremecer Quando olhei pra você Tá bom demais, tá bom aí Era mais ou menos isso aí No susto Pedro Cortello Camping Deixa Estou em Chororó Deixa? É, ele gosta dessa música, né? Tô nem aí Eu tô nem aí Olha o parte Olha o parte O moleque poeta Um beijo, viu? Uma hora nós aparece aí Pode deixar Deixa Vocês são foda Vocês estão Chamando nós pra ele direto Vocês Massa demais, viu? A gente não vai mesmo Porque é vagabundo, né, mano? Não tem jeito Na verdade, sim A gente tá Pessoal, pra quem O pessoal que é mais aí Mas Tá sempre me vendo O pessoal sabe que eu fiquei Um pouco doente esses dias aí Então eu fiquei meio com medo De sair de casa Né? Se fosse alguma coisa Do coronavírus Alguma coisa Transmitir pra alguém Mas agora eu vi que eu não tô Mas se tiver também Que se dane Então eu vim aqui Na casa do meu parceiro Pra fazer alguma coisa Se passar, passa pra ele Que é que ele se foda É nada Não era nada não É tranquilo Mas é mais precaução mesmo, né? Aí a baixa imunidade Não pode fazer nada O garganta ficou ruim Muito Vamos de deixa Eu não sei tocar isso aí, não Como é que eu não lembro A gente quer gravar Toca aí Seu sentimento pode ser engano Que essa diferença pode ser fatal Pois você tem tanto E eu tenho o teu corpo Que eu não sirvo pra você Que esse amor não é normal Que eu sou aquele Que seus pais sonhavam Que por mim perderam toda a ilusão Mas se eles pudessem me ver com seus olhos Sei que tudo mudaria Por isso o amor Deixa Que murmurem Que comentem Não importa o que eles pensem Meu amor está contigo Deixa Para que viver sofrendo Nosso amor está crescendo Ninguém vai nos separar É uma bonita Essa eu não lembro Essa aqui é Abra os olhos do seu coração Vê se me ver Cheio de baixo Vem ao lado seu Enquanto um bebê Não te quer Nem sequer Olha pra você Não me tire por favor A ilusão Me dizendo que sou quase ser irmão Tente me querer Suas confidências nunca mais Eu quero ouvir Sobre esse tal paz Algo que me diz Algo que me diz Ele nem sonha Tente amar Tente amar Tente tentar Te fazer feliz E eu querendo um minuto de atenção Pra falar de coração Pra coração Pra coração A coração Te dou o céu Por um olhar Apaixonado Estou aqui Estou aqui Por que não ver Meu coração Sofrendo tanto Por você A coração A coração Por você Meu coração Sofrendo tanto Por você Até que lembrei Pessoal a gente regravou essas músicas Vai estar no nosso CD agora E muita gente já tem As músicas estão prontas A gente está procurando Está esperando um patrocínio cair do céu Pra gente poder Fazer umas cópias É distribuído pra todo mundo Tá O pessoal quiser também É só chamar a gente no Messenger Que a gente vai passar o WhatsApp A gente manda a música pra vocês Curtindo Deixa eu ver quem chama Manda uma abraça Meu amigo Margarito Um beijo no coração Querido Quem é o meu mandou aqui Vamos ver A live Estou compartilhando Milene Farias Irmão Henrique Fala Choco O nosso grande patrocinador Também O Chocobar Tá cortando a nossa lobeca lá Vai gritar Bocudo Bocudo Tamo junto Viu É verdade mesmo gente Ali na Salvador Filardi Ali na frente do Hospital Manuel de Abreu Que trampo Agora está fechado Por causa da pandemia Mas o pessoal quiser também É só procurar Chama a gente no Messenger A gente passa o telefone Ele está atendendo domicílio Estou que aguentando Você Choco Não pode ser domicílio Não dá nada não Tamo junto A Renata Sua prima Ô Rê Toda a galera aí Dona Benta Duartina Top demais Fala meu querido É o Ricardo Ricardo Fala Ricardo Beleza Ô Ricardo Meu amigo Por um minuto Por um minuto Digão Vamos cantar por um minuto Então A Rafa A irmã do Digão também Como sou o futuro empresário De vocês Precisa deitar o celular Não está pegando vocês direito O Facebook não deixa deitar A gente está deitando É que está dando certo A gente é meio burrão Pessoal A gente é meio burrão A hora que você deita Como a live é no Facebook A hora que você deita Ele fala A live O celular não pode estar deitado Pessoal Amanhã A gente vai estar fazendo uma live Agora tem bastante gente para ouvir A gente vai estar fazendo uma live Junto com o Léo Vitorato E o Moisés Paulino A gente vai estar fazendo essa live aí E vai ter O pessoal O pessoal do Rook Lanches também vai estar lá O pessoal do Rook Lanches O pessoal do Rook Lanches Patrocine essa live Tá Patrocina a live Podia patrocinar a nossa aí também Não gostei dessa base Manda os leite Uma fralda Pra mandar lá Fralda pro Michael Geriátrica Fralda geriátrica Brincadeiras à parte Um abraço pro pessoal do Rook Lanches Que foi uma das datas nossas Que cancelou também Por causa da pandemia Mas em breve volta tudo A gente vai estar lá fazendo um som Tá bom? Um abraço pra todos aí Do Rook Lanches Cadê o Thiagão? O Thiagão Joga aí a arte Pro pessoal aí ver Joga arte nos comentários aí Thiagão de amanhã É Oswaldinho Barbosa Fala Oswaldinho de Iacanga Parabéns molecada Aqui de Iacanga São Paulo O time de vocês Compartilha pro pessoal de Iacanga Robertinho Oswaldinho Estou vendo o Roberto Estou falando o Roberto Ah agora eu que lembrei Do Oswaldo É lá do time do Iacanga Massa demais Destruíram no campeonato Mandar um abraço Pessoal que tá sempre com a gente Pessoal do Beija Flor Pessoal do Beija Flor O Rook Lanches Estamos no jogo sempre Tamo junto viu A gente também tá voltando aí Com a parte sertaneja aí Do Beija Flor Lá da sede Mas acabou acontecendo Essa paralisação toda A gente acabou não fazendo Mas a gente vai voltar também viu O pessoal que anda perguntando aí também Ó o Poeta Ó lá Terceira live de vocês em casa Né? Vai ser a outra amanhã A outra vai ser na casa do Poeta Com certeza Com certeza Ó esse cara é da hora Luiz Henrique Felipe Fala Chapolin Meu amigo Eu lembro também cara Ó lá Eu lembro no Sobrado Quando você começou Cantando essas músicas Era top Bom demais né cara Aquele tempo era da hora demais Ficava até altas horas Tocando violão na beira da escada Agora vamos cantar Marcos Cadê as pingas pra nós tomar Cara O Alan falou Esqueci de comprar o velho barreiro Eu esqueci de comprar O velho pra fazer uma caipirinha pra nós Mas da hora que acabar a live Nós tira uma foto Ó Alan Manda um abraço pro João O João quem que mandou? O rei que falou Ô João Um beijo primo Joãozinho Filho da rede Olha lá A galera do Alan Contador Tá com saudade da gente Ô pessoal da hora demais Pelo amor de Deus A gente não vai lembrar o nome de todo mundo Mas o pessoal é muito fera mesmo Tá sempre contratando nós aí né Já não só mais contratando É só amigo né Mas tem que pagar Porque é amigo Que vocês vão querer ferrar Com o nosso bolso Tô sentindo falta do Alan Contador Aqui nessa live Cadê ele? Ô Alan Cadê você? Alguém liga pra ele aí Dá uma louça Se ele estiver vendo aí ô Brancel Tamo junto filho Beija Aí ô Digão Beija a flor que errou hein Botou pra ferver lá na final A quarta Se eu fiquei queimado Seis meses depois Olha a boca É Melissa não hein Ô cadê o Melissa? É Melissa? Cadê o Melissa? Cadê? Cadê o Melissa? Ela subiu Da hora Vamos cantar alguma coisa aqui Ficar conversando Só não dá nada Hum Essa aqui nem não sabe cantar Vamos fazer Canta a metadinha dela No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ir a mais Só que fui eu E terminou E quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ela começar a seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto que eu trava Eu falava uma olhinha de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O sino no vidrão tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar E ela me matou Uma olhinha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Boa nenhuma Eu implorei Pra voltar Não me mandaram embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto que eu trava O cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O senhor me não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me mandaram embora Sou preso nessa vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Eu implorei pra voltar Vamos, Marcos! Vocês cantam muito! Obrigado, Valdinho! Melissa, olha todo mundo me linda Oh, Rafa! Até tu! Melissa! Oh, Rafa, você não pode falar essas coisas Vou começar a soltar as cartas aqui Rafa! Tá? Vou começar a soltar as cartas aqui Nem me vem, hein? Sacanagem Dá um clique Dá um clique O que você quer clicar O Alan queria clicar na tela da televisão dele Pelo meu celular Mandar um abraço pessoal de São Paulo O Paulinho e a Janaína Cozinho O Giovanni Todo o pessoal da Rodrigo Custon Um abraço pra vocês aí também O Dani da Rodrigo Custon Que já foi Meu empresário também Agradeço muito Foi uma das melhores fases da minha vida Muito daora os pessoal aí, viu? Tenho saudade de vocês, vocês são fera demais Fera Vou levar o Alan pra conhecer vocês aí Eu tava aí esses dias Fui aí, não lembro aonde, mas eu fui Fiquei uns 4 dias Ó, tá dando partida no carro lá fora Vê se ninguém tá roubando meu carro É, não é o seu, dessa vez não é o seu De novo roubando meu carro Agora ele tá sem rodas, já levou as rodas, já levaram Ele tá andando igual o carro do Flint Tá foda, hein? Pela madrugada Parece que era um negócio diferente Um negócio diferente O que você quer fazer? Não sei, eu tô pensando aqui Pensando? O pessoal do lado A gente tem saudade de encontrar o pessoal aí O pessoal gosta daquele caltrão assim, ó O pessoal gosta daquele caltrão assim, ó Se inscreva. E eu já tava com saudade de encontrar vocês Mas um ano se passou, mas aqui outra vez Não tem graça, não tem festa sem vocês Se você tá carente, tá triste, deixa isso pra lá Vem contínua, vem cantar que sem amor não dá Tá com estresse, vem se esquece, vamos assumir Eu tiro meu chapéu pra vocês Ainda feliz, mas na palmar não ia subir outra vez Vem comigo e canta esse refrão Arrepiar e assumir Contra essa emoção com vocês, o gordinho Bruni, vai tá bom Nossa música é muito grande Ah, eu tô com depressão Mas do Bruni, Bruni? Olha lá, meu pai que virou o Bruni Marrone Vamos cantar aquela que o Digão falou então Que era o Bruni Marrone também É, foi um minuto, né? Um, dois, três, quatro E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vi o mundo ter que se perder Nem as madrugadas e que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha prova Pra dizer que me amava quando estava longe E quem sabe amanhã juntos nos encontram E que passe a ser pido que hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que somente os desejos E assim quanto eu te ver Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto E assim quanto eu te abraço A minha mente em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Mas já não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez já de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho e mesmo louco Esse pouco me deixa Cada vez mais louco E que se acabe os segredos E que se amende os desejos E assim quanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo No prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Vamos olhar os pessoal Vamos olhar Catinha, Catinha Catinha mandou alguma coisa Ô Cátia Passamos na frente da sua casa Estou de gritão Cátia, paga eu Você não pagou Cátia, um beijo E o Cátia para ti Segura meu povo Me valoriza o Brasil Choribola no som Manda um salve pra nós Aqui de Santa Catarina Santa Catarina Olha o menino lá de longe Lá perto de onde nasci Nasci o Marama Paraná Do ladinho Um beijo pessoal de Santa Catarina Que está Assistindo a nossa live Compartilha nós Com essa região Vai que acontece alguma coisa Vai que o pessoal contrata Vai que o pessoal quer Não 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 vai querer De boa É o seguinte A nossa dupla Ela tem duas opções Quando você vai contratar A aula em Maicon A primeira é pagar em dinheiro A segunda é em cerveja E vocês que conhecem nós Vocês já avisam o pessoal aí Melhor pagar em dinheiro Melhor cachê Brincadeira essa parte Adriele Santos Online Que o Fabinho Manda um Christian Ralf Acabamos de mandar Fabinho Estou atrasado Mandamos um Christian Ralf É Pode ser Nova York Você quer fazer Não Ah pode ser Ô Fabinho Vamos mandar então Um Christian Ralf Já faz metade Você sempre fez Os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado Mais uma página Que foi No seu diário Sonho Sonho Chó E sinto Se resta Alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Sonho Chó E sinto Se resta Alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Valeu Fabinho Vamos ver aqui galera Que agora Vamos ver Vamos ver Com licença Eu vou mijar Ó o Gustavo Lima Pediu pra mim já Quem não perde nada pra mim Eu vou mijar Quem não tem produtor Ah não vai mijar Aqui ó Vocês eu sei Que não estou devendo Agora O esse ferrou Ô Catinha Tá todo mundo devendo O bagulho tá louco Os bancos me amam Me liga todos os dias Vocês tem saudade de mim Manda um abração Aqui pra Guarantan Ô Renato Freitas Um abraço aí Pessoal de Guarantan Pessoal Gente boa demais Fiquei uns dias aí Com meu amigo Diego Grande Betil Manda um abraço Pra relembrar os churras Nas chakras do Tayana Vou falar pra eles Daqui a pouco Ah meus amores Minhas filhas estão me assistindo Pelo celular da mamãe Um beijo Para as minhas gatinhas A Lívia e a Isabele Meus amores Lá pra Ayacanga O pai ama vocês Viu Um beijão Vai mandar um beijo também A hora que o pai Fechar a live aqui Eu vou Eu vou ligar pra vocês Te ama Te ama O tio manda um beijo também Tá O tio Gordo Te amo vocês As gurias Minha mãe assistindo Pessoal Ela tem vergonha Vou falar Ela vai sair Tiana Maria Minha mãe Ô mãe Paulinho Você pediu o Cristiano Araújo Vamos fazer um pedaço Então Paulinho pediu o Cristiano Araújo Será que alguém explica a nossa relação Um caso indefinido, mas rola paixão Eu adoro esse perigo Adoro esse perigo É cheio demais comigo Se eu não te tenho Mais comigo Se você quiser Podemos ser um caso indefinido Nada mais Apenas bons amigos Amorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos Oh 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 E vai saber se em um dia ceremos nós Nem um beijo vai calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós, se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento vou pra vida inteira O que eu mais quero é que você me queira Rafael Lopes Nosso grande amigo cantor Rafael Lopes Manda o Alam abrir os olhos Ele está parecendo deficientes Olha o Digão Corveteiro Ah é o C É o Digão que falou? Olha lá o Piazada Tem que vir aqui pra Santa Catarina Melhorou o Digão? Agora que eu vi aqui mano O Francisco Carvalho de Santa Catarina Pô amigo meu mano Tivemos a infância junto aí O Tica Tamo junto irmão Que isso Tá morando em Santa Catarina Que da hora hein mano Um abraço pra você e pra família Não vi mais ninguém Dessa família faz tempo Sua mãe, seu irmão Marcelo também faz tempo que eu não vejo Vou botar a boné de frente Pra careca Tamo muito Então vamos virar pra trás Vira pra trás Ô Digão Você é forgar Que time hein Fala Rafinha Olha lá minha filha Eu te amo papai Olha lá Maicon Uma do Milionários do Zé Rico Ô menino pro Nandeco Vamos mandar uma aqui Nandeco? Nandeco Nandeco Vamos mandar uma pra você aqui Ah você vai tocar Sempre é Vê eu também O amor Há momentos Que temos que dizer Um para o outro Traz cerveja Já trouxe Sente aqui comigo No sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo Lava abaixo Se deixar virar relax Temporal apaga o fogo Por que você não olha Nos meus olhos Eu beijo O espaço é o seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se nude Você que vai tomar a decisão Decida Decida Se vai embora Ou ficar comigo Se vai me respeitar Como marido Pois desse jeito Não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez Nesse delírio Talvez você precise Usar colírio Pra enxergar O quanto ainda me anda Bichão do rapiano Alô Cadê? Você abriu outra cerveja aqui Eu nem acabei de tomar Espera, deixa eu acabar Acabei Ah, meu Deus Eu tô agulando aqui Pode voltar na live? Nossa, tá feia a coisa Agora é o seguinte O Alvo tá se declarando Igual, escrevendo um papel Aqui, ó Eu te amo, Vaguinho Ai, gente Ai, como ele é bobo Ai, gente Vai se declarar É só meu amigo Juro, juro, juro Valeu, Nandé Tá pago o pedido aí, meu Alvo E o pessoal até que tá firme, né? Tem 50 pessoas assistindo aí Mas tá tendo live no cabaré, bicho Ô, pessoal Compartilha dentro da live do cabaré Ela falou, vocês estão atrapalhando A live do Alan Michael Eu duvido que tem coragem de fazer isso Quem tem coragem de falar isso Comenta, tira a frente e manda, hein? Comenta, tira a frente e manda Vocês estão atrapalhando a live dos caras Ganha um copo Quem fizer isso, ganha um copo Quem fizer isso, ganha um copo Um beijo na testa Copo do Alan Michael Vai passar a coronavírus pessoalmente E uma império, uma império Mandar um abraço pra império Ô, David, ô, David Ô, David, ô, David Ah, quanto tempo, irmão Debe mais, miséria Osmarzinho, ô, Osmar Ô Meu querido Saudade do Cê, viu? A live do cabaré é amanhã aqui, ó É amanhã? É amanhã? Ou é hoje? Não é dia 16? Hoje é 15 Hoje é 15? É dia 16, pô Hoje é 16 Falei que era 16 Pessoal chamando aqui no WhatsApp Pessoal, pessoal que me chamou no WhatsApp aqui A hora que eu parar aqui eu vou abrir Beleza? Direito de Santiago, manda mais um A gente vai mandar mais um Um poporreio aqui agora Pra encerrar a live com chave de cerveja Miserável, ó Pai, para de ser malandro Coloca o boné pra frente Desculpa, meu amor Minha filha mandou colocar o boné pra frente A ordem tá dada Ó Olha lá Hoje o Zé Rico vai Vai papar na madrugada Que isso, né? Quem que mandou isso aí? Vai papar na madrugada O Du, pô Tá Ele vai daqui Quero esse um abraço Mandar um abraço pra você já Rafael Lopes, meu amigo Fala pra esse gordinho cantar Cantar nessas horas Ah, tá Canta aí, canta aí Vamos lá Pessoal, aqui a gente não Não vai A gente não consegue Fazer nada Ó Pra arrecadar nada pra ninguém Mas o pessoal que quiser reunir Todo mundo nessa live aí Eu acho que assim, cada um Se cada um ajudar uma pessoa Essa live vira 100 Né? Ajudando 100 pessoas Dá pra ajudar 100 pessoas Cada um ajuda 12, né? E eu acho que nessa situação que tá Que tá rolando aqui em Bauru No mundo inteiro, né? Acho que quem tem um pouquinho mais Pra ajudar aí Acho que tá na hora, né? Vamos Tem muita gente que é frio E não gosta de ajudar as pessoas Vamos abrir esse coração, hein? Vamos ajudar, cara Porque tem gente precisando mesmo Beleza? E é da hora essa live Do Gustavo Lima Aquela filha de uma égua Lá, falando bosta dele lá Esqueci o nome dela O Conar foi Fala bosta pra ele também Então Mas você vê Sempre o pessoal tá fazendo pra ajudar, né? Jorge Mateus Bruno Marrone Gustavo Lima Todo mundo doando Tá se doando, né? Pra poder arrecadar alguma coisa Pra o pessoal que tá Necessitado aí O pessoal que comentou aí na live A gente acabou não vendo Por a gente tá aqui Assim que a gente finalizar A gente responde todo mundo, tá? Belezeira? Vai lá, só com a porra Vai gordinha Será que eu lembro? Gostei mais de cima Vou lá botar pra essa Roubou meu violão já? Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Errei Errei Tento me despeçar Olhando o celular Desculpa Desculpa E nessas horas Nessas horas Meu sorriso Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que eu A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você De você Pega essa então Pega essa então Pega essa aqui ó Quando eu digo Quando eu digo que deixei De te amar É porque eu te amo Fala, Mateus! Quando eu digo Que eu não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo Que te dá meu coração Me confessar Que eu estou Em suas mãos Mas não posso imaginar O que gostei de mim Se eu te perder Um dia Eu me afasto E me defendo De você Mas depois me entrego Faço tipo Falo coisas Que eu não sou Mas depois Eu nego Mas a verdade É que eu sou louco Por você E tenho medo De pensar Em te perder Eu preciso Aceitar Que não dá Em dois Pra separar As nossas vidas E dessa loucura De dizer Que não te quero Vou lembrar Das aparências Disfarçando As evidências Mas não quer viver fingido Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Cheio Cheio de mentira De negar O meu desejo Eu te quero Mais que tudo Eu preciso Do teu beijo Eu entrego A minha vida Pra você fazer O que quiser De mim Só quer ouvir Só quer ouvir Você dizer Que sim Diz Que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa Muito em mim Diz Que é verdade Que tem saudade Que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos, trouxe pela janela Me pediu pra entender, encarar a minha boca Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar, ela brigou comigo E disse poucas palavras, por favor e perenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que posso ser amigo de alguém? Eu tanto amei Se a gente desiste aqui comigo, tudo deve eu francei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor Que me faz crescer E me entrega em corpo e alma pra Você Manda um abraço também pra Ellen Gonzales, Doces Finos Valeu toda a galera que acompanhou a nossa live hoje aí Agradecer todo o pessoal, a gente passou gente pra caramba na live É muito massa isso Porque, peraí, tem gente falando aqui Só porque Só porque puxou pra mim Você puxou pra mim, filho? Gente, tô engasando A minha filha tá falando comigo aí, ó É bom demais, né? Filha, é top Então tem toco de baixo Tiago, ó Só lembrando a galera, aproveita que a live tá cheia agora É... Amanhã a gente vai tá também na live O pessoal acompanha a nossa página A gente vai tá postando amanhã Oito horas também, né? Oito horas também Oito horas também a gente, Moisés Paulo Nilo E Carlinhos Vitorato Léo Vitorato Carlinhos é só pros mais íntimos Carlinhos é... Segura, hein, Carlinhos É nóis, ó Tá ligado, né? Só pra nós A contra-rega tá chamando aqui O que que tá acontecendo? Pode falar? Pode falar a contra-rega Traz o grafite aqui Ô produção Traz o grafite pra nós Esse é... Ô, peraí Essa semana foi aniversário do tio Pastel Quer mandar um beijo pro tio Pastel? Te amo, tio Fica com Deus aí Beijo, tio Felicidades Quem pediu música? Quem pediu música? O Rodolfo Rodolfo? Cadê o Rodolfo Gonzalez? Qual a música que ele pediu? Escreve de novo Ô, Odô Tô procurando aqui Pô, peraí O Marcos Carvalho Ô, pretinho Ô, pretinho Tão junto A Francine Oliveira também Um grande beijo Francine Oliveira Ô, Francine Tá sempre acompanhando Nossas lives Nossas publicações A gente ficou meio sumido A gente tá de volta A Jéssica Martins Também Viviane Pierini Viviane Pierini Muito obrigado Um beijo pra você também A Marli Raquel Aline Roseta Aô, Roseta Pessoal da Nova Esperança Pedindo aí pra mandar beijo Pra Nova Esperança aí Fitinha Um abraço Demora aí, hein Ah, moleque Ivanildo também Ivanildo onde? Do Nova Ivanildo? Cruz? Não Ivanildo Ah não, você quer o Ivanildo Meu tio Ivan Cruz Rodô, mandou aí Rodolfo? Rodolfo 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 Pediu Essa eu não vou lembrar agora Aqui Ó, o Lupério tá bravo aqui Porque vocês não mandaram um abraço Ô, seu Lupério Desculpa Um abraço Um abraço Bem forte Então é o seguinte Comprou uma 6 cartas de cerveja Não vai aguardar um abraço Olha a mãe da maldade Olha a vontade de arrumar uma namorada na zona O lá O Ricardo Olha o Ricardo Que é foda Qual foi? O que é que ele falou? Vontade de arrumar uma namorada na zona Desculpa não ter esperado você chegar no salto Vai ao lado do reis Aqui E arrastar o chifre no chão Ai, caramba Jorge Henrique Rodrigo Quem pediu? Vou cantar o Jorge Henrique Rodrigo então Qual que não é isso? A que não é gosta ou é outra? A que não é gosta Essa é a Béber Você vive procurando a fórmula do amor Se entregando de alma em coração Todo mundo se machuca e vê que não passou De um encanto e mais deusão Usar seus beijos e abraços pra se esconder da dor Nem se toca que eu posso gostar Abre os olhos e olha em volta tudo o que você criou Nós em volta tudo o que você criou É só juntar as colônicas Tá tudo no ar Ingredientes dessa receita de amar Pega aquele abraço que eu te dei do dia em que ele te deixou Junte com as noites do meu palco Cada boca que você chorou Escuro e cor do brilho dos meus olhos É só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa Da receita de amar Receita de amar Receita de amar Até errei a letra tão emocionado que eu fiquei Chega o azul, o lágrima aqui pelas costas Deixa eu ver quem quer Rubão Rubão, entrou tarde Oh Rubão Viu você na rua outro dia Eu gretei você, você não olhou Eu ia tacar uma pedra, não fica um dó Descassou o carro Um beijo sempre pra família, meu Rubão Todo mundo aí Renata O que mais aqui? Oi? Manda uma mão Ah, essa vai na canta Gente, a gente vai sair agora Vamos sair, né? Vamos sair agora que Tá na hora, tá na hora Tá na hora Era pra ser meia hora Mas se o pessoal vai entrando, parceiro, todo mundo Acaba esticando Era só pra avisar de amanhã mesmo Mas obrigado a todo mundo que teve com a gente São uma hora e quarenta Deu quase duas horas Quase duas horas Deus abençoe todos vocês É sempre um prazer estar fazendo a nossa arte pra vocês Nossos amigos Sempre que estão com a gente O pessoal que patrocina a gente O Choco Barber O Small Caps Boness André Betil Agora vai então Ellen Gonzalez Vamos patrocinar agora com Camilo Nogueira É isso aí Camilinha Então gente, muito obrigado Todo mundo tenha uma boa noite Fiquem com Deus aí Vamos Todo mundo se conscientizar aí Das prevenções e tudo mais Evitar mercados Evitar Todas as aglomerações em geral Verado Fica dentro de casa aí Vocês são os mais perigosos É isso aí O pessoal idoso aí Tem que segurar aí Ô pai Ô pai Tem uma planta Tem uma planta boa pro Corona Tem Eu comprei aqui pai Pra você e a planta Porra me iniciou Não Planta o cu dentro de casa Não pode falar besteira Não pode falar besteira na live Seu bosta Caralho Não pode Só na live do Gustavo Lima Pode Porque ele é famoso Gente, fica com Deus Todo mundo aí E vamos de saideira Saideira? Opa Por quê? Saideira dos seus? A de sempre Ah é? Vamos Vamos fazer Detalhinha Vamos lá Valeu galera Todo mundo Que acompanhou a nossa live E o Manal B Fica todo mundo Se a gente esqueceu De mandar um abraço Pra alguém Me perdoe Me perdoe de coração Tá? Mas não foi de propósito Tem muita gente chamando aqui O pessoal chamando No WhatsApp Não tá muito tempo de ver Vó, beijo Um beijo pra Vó Varlene Um beijo pra minha mãe Minhas filhas A de Acanga As gurias Minhas gurias Saudades de vocês Pra toda a minha família Um beijo pra Via Bamonte Também tá vendo ali Renato Gêmeos Deixa eu ver se eu esqueci de alguém A Tia Vi Tia Vi Tio Pastel Tio Pastel Tio Que tava vendo a gente Tio André Manda mais um aí Mãe Caralho Beijo Ele escreveu aí Manda mais um aí Beijo 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 Tamo junto Esconde o jogo Canta 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 Valeu Rodrigo Basotto Nosso amigo Digão Marravaella Basotto Rubens Neto Digão Beijo Beijo De Oliveira Caralho Espalhei pra mil Grupo Que continua Então vamos marcar outro dia A gente vai continuar assim Galera Tá Eu posto aqui O flyer Nesses comentários Pra o pessoal saber o dia Tá Osmaro Eri Que eu já falei Ricardo Lamos Thiago Almeida Thiago Alves Lembrando que amanhã a gente tá de novo ao vivo Nesse mesmo horário Com o Léo Vitorato E o Moisés Paulino Tá todo mundo convidado Amanhã é mais bagunça ainda Mais bagunça Amanhã vai estar fera Beijo a todos os meus familiares aí Que estivessem Um grande beijo Infelizmente não dá pra gente ver Todo mundo Três 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 Amém. Tem um pedaço no meu peito bem falado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao teu Um jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo te pede, te transforma, ninguém te vê Eu busco às vezes os detalhes e encontro pra você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, não aguento mais Iê, 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 passo o dia, passo a noite, tô apaixonado Coração no peito, salto sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Passa o dia, eu passo a noite, tô apaixonado Coração no peito, salto sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Coração no peito, salto sem você do lado Coração no peito, salto sem você do lado Só visto de real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Obrigado, gente Valeu, galera, até a próxima, se Deus quiser Amanhã, tá? Amanhã a galera pode chegar Tamo junto Uuuh!